O Espírito deste herói viaja para o futuro A amizade que havia na terra ameaçada pelas forças do mal Existe guerra no mundo celestial Pensa sua tristeza, jurado Lute contra esta escuridão O sol nascente, finge o céu E aquece a terra com seu calor Keep on shining, shining Quero ver brilhar Keep on shining seus olhos Keep on shooting, shooting Quero ver vencer Keep on shooting o amor Lute com emoção Jurado Eu sempre quis desenhar meu personagem favorito Não importava se era de anime ou qualquer outro tipo de desenho Eu sempre pensava como seria ver o desenho ali, perfeito no papel E aí eu quero te fazer uma pergunta Você também já quis desenhar o seu personagem favorito? Esses são alguns que eu sempre tentava desenhar E o mais legal é que eu fiz todos esses desenhos E se você ficar até o final desse vídeo Você vai descobrir como também pode começar a desenhar desse jeito Agora dá uma olhada nesses aqui Esses são desenhos de alunos que seguem o mesmo método Que eu vou mostrar aqui e agora nesse vídeo Uma forma de aprender a desenhar em casa Sem sair para uma escola de desenho Mesmo que você não tenha nascido com o dom de desenhar Você não precisa ir para a escola de desenho Nem nada do tipo Porque eu vou te ensinar como eu fiz para aprender em casa Só que antes de continuar Me responde uma coisa Você já sabe desenhar? E no link abaixo para começar agora o método fanart Lembrando que o curso é totalmente online Dá para assistir pelo tablet, celular, notebook Qualquer lugar que você se conecte com a internet O ataque das forças de Azra Comandado por Shiva, a deusa da destruição Resulta na morte de Vishnu e Gai Mas a alma de Gai junta-se a Shurato Para torná-lo completo como sucessor do deus da criação Que assim consegue enfrentar Shiva Desferindo o seu poder de Shura agora mais poderoso Em consequência, Shiva é engolida pelo seu próprio soma negro E desaparece definitivamente Finalmente, a paz volta a reinar no mundo celestial Episódio de hoje Convocação urgente A batalha final Versão brasileira Dubla Vídeo São Paulo Um ano havia se passado Desde o fim da batalha sangrenta Contra as forças de Azra E a volta da paz no mundo celestial Cada um dos oito guardiões Seguiu seu próprio caminho Para se aperfeiçoarem física e espiritualmente O palácio celestial foi reconstruído E Rakesh ali permanece como sucessora de Vishnu Rakesh Que vontade de sair por aí Ai, eu tenho tanta inveja Dessa liberdade que vocês têm De se divertirem a hora que quiserem Ah, mas você também pode Como? Está dizendo que eu também posso me divertir à vontade? Bom, no passado sim Mas agora eu sou como um passarinho dentro da gaiola Mestre Rakesh Está na hora do caminho para o soma Por favor, dirija-se à sala de meditação Está vendo? Somi Não pensar em nada Entrar em estado de graça Para liberar um soma Eu sei que isso é uma tarefa muito importante Mas acho que eu não tenho jeito para isso Onde estarão os guardiões a esta hora? Mestre Rakesh Mestre Rakesh Estamos fazendo meditação Deve tirar todos os pensamentos de sua mente Ai, que mal tem isso, hein? Quer dizer, desculpa Lembre-se que Mestre Rakesh É sucessora da honorável Vishnu Pedimos encarecidamente que não se esqueça disso Tentarei não me esquecer Isso não é possível Vocês entenderam bem? Vocês devem entregar estas bolas de cristal Para cada um dos sete guardiões Imediatamente Não falhem, por favor É uma bola de cristal O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Um campo destruído é a imagem da infelicidade da alma Mas um campo florido é a maior prova da recuperação do mundo celestial Mandar uma bola de cristal? Será que... Tudo e todos os seres do mundo celestial possuem soma As flores, as árvores, a terra e as rochas E o próprio mundo celestial como um todo O que aconteceu, Aguri? Eu estou vendo nada bem ali Você tem certeza disso? É uma convocação urgente É uma convocação urgente Mas o que será que aconteceu? 50 para mim não é nada Eu andei este ano que passou por todo mundo É um mundo celestial E dos dez mil que enfrentei Nenhum me venceu ainda Quem quer ser o próximo a me enfrentar? O que aconteceu? É um mago? O que aconteceu? Pare de gritar, afinal você é um homem ruim A senhora poderia ser mais delicada Podia ser mais gentil Seu chorão, se pode gritar assim É porque você já se recuperou, não é? Acabou, pode ir O próximo O que? O que aconteceu? Vou dedicar todas as minhas energias Para fazer desta árvore Uma segunda árvore celestial Nem que para isso Eu precise levar muitos anos É um naga, mas o que faz aqui? Desencaro! Parece que eles estão com problemas Eu vou dar uma mãozinha Ei, vocês, eu desencalho essa carroça. Esperem aí do lado. Mas quem você pensa que é? Estou dizendo para saírem, senão vão me atrapalhar, ora. Ora, não diga bobagem. Estávamos em cinco e não conseguimos. É isso mesmo, é isso mesmo. Fiquem olhando. Andando! Que bela demonstração, hein? Mi, é você. Há quanto tempo que eu não te vejo. E, Rakesh, onde ela está? E todos, como estão? De onde você veio? Ah, ela está te chamando, ela está te chamando. Ah, Rakesh! Chamando todos os guardiões. Uma coisa muito importante irá acontecer. Convoco todos a se apresentarem no vilarejo Pujana, às margens do lago Vimana, em dois dias. Não devem se atrasar em hipótese alguma. Uma coisa importante? Do que se trata, Mi? O que é? Ah, sei lá. Ah, você nunca sabe de nada, nem sei para que eu perguntei. Eu sei que eu tenho que me apressar. Eu tenho dois dias, até o entardecer. Não vou precisar mais disso. Eu tenho que dar uma corridinha. Vocês entendem, não é? Até logo, Enro. Este buraco não está nos meus planos. Escalar essas montanhas, eu consigo ganhar um bom caminho Vim até o lago Vimana. Quem é que consegue me acompanhar nesta velocidade? Tome isto! Não é esta, não! Quem é que você? Eu perguntei, quem é que você? Impulsivo, como sempre. É bom verificar o oponente antes de começar a atacar. Leiga! Leiga é você! Há quanto tempo? Como está? Eu vou levando e nem vou perguntar como é que você vai, não é? Afinal, a saúde é a única coisa boa que você tem, não é, Jurado? O que você quer dizer com isso? É por isso que eu digo que você não muda nunca, queridinha. Ah, seu! Tudo está calmo e em paz. Não há nada que perturbe a harmonia do mundo celestial. É. É isso aí. Um pouco monótono, mas em paz. É, talvez. Mas este é o estado verdadeiro do mundo celestial. E a missão dos Guardiões é exilar pela manutenção desta paz. E a missão dos Guardiões é exilar pela manutenção da manutenção da manutenção da manutenção da manutenção da manutenção da manutenção. É. A CIDADE NO BRASIL Lutamos muito, e também vencemos. Mas o que significa esta convocação? Não tenho ideia. Será que foi algum sobrevivente de Asra que apareceu? Isso é bem possível. Quer dizer, eu espero que não. Eu também espero. Bem, vamos para o Lago Vimana. Certo. Estou atrasado. Tenho que me apressar. Mas... o que aconteceu aqui? Estão demorando tanto. Voltem logo, por favor. Estou muito preocupada. Se não voltarem logo, eu... Estou chegando! Rakeshi! Ai, que bom! Vocês já voltaram. Estava tão preocupada. Ué, só tem seis? E o que levou a mensagem até o Yoga? Ainda não voltou? Ah, tudo bem. Não tem problema. Mi, Mint, posso contar com vocês? Sim, Rakeshi! Ha, sí. Cheguei antes do Itá descer. Mas acho que fui o primeiro a chegar. Espero que nada de ruim esteja acontecendo, mas afinal... Quem está aí? Você não deixa por menos, Dan. Kenia! Eu pensei em ter eliminado totalmente qualquer vestígio da minha presença. Mas você melhorou muito, Dan. Um pouco, talvez. Quer dizer então que você foi o primeiro a chegar? Não. Acho que já sei. Lá vai! Lang! Até que você melhorou bastante, Dan. Está repetindo as palavras de Kenia. Estamos em três agora. Pessoal, se não me engano, Ryuma nasceu neste vilarejo. Então, ele já deve ter chegado. O que me intriga é o porquê reunir todos aqui. Não se preocupe, Lang. Nada ameaça a paz no mundo celestial. Assim eu espero. Chegaram. Olá, pessoal. Como estão passando? Churato! Lega! Churato, como você cresceu. Vocês parecem estar muito bem. Ei, Churato. Que tal a gente disputar uma queda de braço, hein? Dan, não comece. Tudo bem. Vamos começar. Ei, Churato. Você está falando sério? Estão prontos? Começando. Eu não acredito no que eu estou vendo. Afinal de contas, no que esses dois andaram se aperfeiçoando? E por falar nisso, Rakesh está demorando. Ou será que é melhor chamá-la de Honorável Rakesh? Só a Rakesh está boa. Ela é a mesma de sempre. Deixe de ser tão formal. Mais uma vitória, Churato. Parabéns. Droga! Mais uma chance. Tá bom, Dan. Você que manda. Oi! Oi, pessoal! Olha, eu estou aqui! Ei! É Rakesh! É Rakesh! Eu pego! Eu pego! Eu pego! Eu pego! Eu pego! Eu pego! Ai, Churato. Que bom ver você. Não consigo respirar. Que aparição perfeita para uma sucessora da Honorável Vishnu. É que eu vim... Eu quero que explique o que está acontecendo de tão importante. É, Rakesh. Por que nos chamou? Estamos todos muito preocupados. Eu vim... É o casamento! O quê? Seu estúpido! Espere, espere, espere um pouco aí. Eu ainda não estou pronto para nada. Não estou pronto. Eu... Então era isso. Não precisa ficar encabulado, Churato, seu conquistador. Deixa eu explicar. Ora, o maridão da deusa da Harmonia. Todos ficarão com inveja de você, sortudo. Quer parar? Não é nada disso! Então diga o quê? Eu estou querendo dizer que quem vai se casar hoje é o... Acabei. Apresento a Matsuri, futura senhora Ryuma. Inacreditável! O Ryuma foi sempre tão quieto. Como você é ingênuo, Churato. Você não sabia que o tipo quietão são os mais rápidos nisso? Eu tive a percepção durante a sessão do Soma e soube que Ryuma iria acabar a escultura de Vishnu e voltaria hoje para o vilarejo. Quando isso acontecer, vamos celebrar imediatamente o casamento dos dois. Quando isso acontecer, vamos fazer a roupa de rico, e serão fulfillis. Ah! 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 Não, 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 não. Cuidado. O que é que está levando?! É, não se deve fazer a noiva esperar. E, por falar nisso, o Yoga ainda não chegou. Chegou. Lá está ele! Sim, por fazê-la esperar. Veja os dois pompinhos. Meus parabéns, Ryuma. Rakesh, pessoal, eu fico muito agradecido. Ryuma, você acabou a estátua da Vishnu? Sim. Ela estará sempre olhando por nós daquela montanha do outro lado deste lado. Parabéns! Parabéns! Opa! Um buraco pegou! O que é? Eu fiz alguma coisa errada? Querido, você não sabe qual é o significado de pegar o buquê? Aquele que pega o buquê da noiva terá que ser o próximo a se casar, entendeu, queridinho? Kenia, toma. Eu te dou de todo o coração. Pode ficar para você. Não, obrigado. Isso não tem serventia para mim. Toma para você, Dan. Por que eu? Não! Você pegou o buquê. Assuma a responsabilidade. Não vem, não, que eu não sabia dessa história. Não adianta vir desse papo de responsabilidade. Está se comportando como um mau perdedor, Churato. É isso mesmo, Churato. Está ferindo os sentimentos da Hakesh. Essa não. Vocês estão todos gozando da minha cara. O que me preocupa é o Yoga, que ainda não chegou. Sangue? Olhem, pessoal! Aquele ali é o Naga que eu mandei levar a mensagem para o Yoga. Ei, você! Você está bem, a pente firme. O que aconteceu com o Yoga? Ele está bem. O긴ado! Ah, coitado. Ele acabou com suas forças. Mas, afinal, o que aconteceu com o Yoga? Vamos procurá-lo. Está evidente que alguma coisa estranha está acontecendo. Ah, Ryuma, que ideia é essa? Você acabou de se casar. É só por algum tempo. Eu quero que você fique aqui esperando por mim. Eu preciso ajudar o meu amigo. Você compreende? Uhum, claro. Então vamos partir agora e chegar ao Monte Tekin antes do amanhecer. Encontraremos Yoga e saberemos o que foi que aconteceu. Durante o casamento de Ryuma e Matsuri, prova máxima da paz no mundo celestial, o pequeno Naga aparece em estado crítico. O que será que aconteceu com Yoga? Será que algo maligno está para ameaçar a paz no mundo celestial? Yoga. Todo ser aprenderá a ter as estrelas como guia. Brilhão iluminando o céu, a certeza da viagem. Luz da noite, um sussurro de amor, traga sua paz para mim. Viajante para sempre sonhador, siga seu destino até o fim. Ah, jurado vai, siga seu dom, lute com a força do leão. Ah, jurado vai, siga seu dom, combata as forças do mal. Viajante dos sonhos. E aí E aí E aí E aí E aí